Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste que está sempre trazendo aquela noticiazinha quentinha, verdadeira, sem fazer curva e sem filtro, né? Só no canal Revista Oeste, junto com Gazeta do Povo, vocês vão encontrar a verdade nua e crua. Hoje, o povo brasileiro, pelo menos uma parte deles que fizeram, não gostam de ver a verdade nua e crua. Então, por isso, eles preferem ser enganados por aquela imprensa lá que só sabe falar mentiras, né? Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Vamos lá ver esse vídeo que está muito interessante. Vale a pena vocês assistirem até o final sobre a convocação do mito aí para a paulista, né? Vamos lá, mas antes, deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e acione o sino. Parlamentares governistas se manifestaram nas redes sociais depois de Jair Bolsonaro convocar apoiadores para um ato no próximo dia 25 na Avenida Paulista, em São Paulo. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, chamou a convocação do ex-presidente de ameaça ao país. Já o líder do PT na Câmara, deputado Odair Cunha, acusou Bolsonaro de convocar um ato por desespero. O vice-líder do governo no Congresso, deputado Bon Gass, pediu a prisão do ex-presidente. Segundo o petista, os atos de 8 de janeiro caracterizam uma suposta tentativa de golpe. No vídeo publicado nas redes sociais, o ex-presidente pede que os manifestantes não levem cartazes nem faixas contra quem quer que seja. Estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas a minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês. Silvio, é claro que governistas não querem Bolsonaro nas ruas, cercado da multidão que costumam acompanhar. É medo que chama, né? Eu acho que é disso que se trata, Adriana. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro fez uma convocação para que as pessoas compareçam a um ato político, espaço público, com data e horário delimitados. Foi muito prudente ao pedir que as pessoas não levem cartazes com dizeres, não levem faixas, usem apenas as cores da bandeira brasileira. Isso remete a um tempo, um tempo alviçareiro no Brasil, em que as pessoas de forma espontânea, praticamente sem convocação, embora tivéssemos um ou outro movimento que surgiu, movimento das ruas mesmo, reuniu muita gente na Avenida Paulista, na Orla de Copacabana, na Esplanada dos Ministérios, aliás, nos rincões do Brasil. As pessoas saíram às ruas numa espécie de resgate da autoestima do Brasil. Por isso, levavam a bandeira brasileira, a camisa da seleção brasileira, ou pelo menos com as cores da seleção brasileira. Foi assim, aliás, no 7 de setembro. Isso é um movimento patriota. Isso é absolutamente patriótico. Então, eu acho que a convocação é prudente. Ele quer se defender. Ele tem esse direito, porque isso é constitucional. A nossa Constituição, apesar de, muitas vezes, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevalecer sobre aquilo que está escrito na nossa Carta Magna, na Constituição Cidadã de 1988, a nossa Constituição é a que deve reger o nosso país. É o nosso pilar. Democracia é assim. É assim que funciona. Então, ele está fazendo uma convocação absolutamente legal, foi prudente, e agora a gente vai aguardar para saber se as pessoas vão atender ou não a essa convocação. Do que se trata? De uma fotografia. É isso que ele quer. Ele quer mostrar que, ao contrário do atual mandatário da República, ele tem público. Ele junta a gente aonde ele vai. Vamos falar o português, claro. Juntar gente. Vai em Angra dos Reis, no Nordeste, no Centro-Oeste, em São Paulo, no Litoral. Aonde ele vai, ele junta a gente. Inclusive, também em transmissões nas redes sociais. Ao contrário do senhor Lula da Silva, que, aparentemente, não tem público. E os números e as imagens comprovam, não é, Ana? E pelo menos, por enquanto, a oposição ainda pode se manifestar? Olha, Adriana, eles tentam, mas eles não conseguem esconder a genética marxista, leninista, totalitária. Isso está impregnado neles, né? Como eu disse, é a genética. Não tem como esconder essa genética de censurador. É um lado falando, é um lado promovendo a agenda que eles querem. Os meus dois últimos artigos da Revista Oeste, tive que dividir em dois. Parte 1 e parte 2 são exatamente sobre o Plano Nacional de Educação. 282 páginas, tive que dividir em dois artigos, de um puro manual leninista. Controle social, a expressão controle social, por exemplo, é citada quase 70 vezes. A palavra social é citada quase 700 vezes. E aí tem racismo ambiental, LGBT, sindicato, demonização do Estado livre, interferência no setor privado da educação. Estamos falando de um plano que será apresentado ao Congresso de 2024 a 2034. E esse plano de quase 300 páginas, um puro suco de marxismo, foi aprovado sem ressalvas pelo Lula. Sem ressalvas. Então é isso que eles querem, em todos os lugares. Na educação, eles querem que os opositores políticos sejam censurados. Eles querem que a imprensa livre seja amordaçada. Eles querem que cidadãos sejam calados nas redes sociais. Eles querem que pessoas que vão a manifestações pacíficas, pacíficas, não estamos falando de vândalos e baderneiros, que têm que pagar sob nossas leis. Mas cidadãos pacíficos querem que eles sejam jogados na cadeia. 17, 16, 15 anos de condenação. É a genética, Adriana. Eles podem fantasiar, podem se travestir de defensores da democracia, do Estado democrático de direito. Adoram falar isso, adoram falar a liberdade para cá. Mas a genética, a genética toda, todo o componente genético dessa gente é disso. Censurador, tiranetes. Eles querem que o Brasil ande de fato de mãos dadas com um dos regimes totalitários que eles tanto admiram. Teve gente, a Jandira Fegalho, por exemplo, no aniversário do Lênin, foi para o Twitter desejar feliz aniversário. Ou seja, é isso que a gente tem que ficar de olho, Adriana, porque esses regimes totalitários não acontecem da noite para o dia. Eles vêm de pouquinho em pouquinho, é um pedacinho aqui, é um pedacinho ali. E, de repente, estamos falando de nazismo, de comunismo, em esferas largas, em números largos. E o Brasil caminha a passos largos para uma ditadura como essa. Preocupante, hein? E também, Pioto, por que a deputada do PT chama a convocação de Bolsonaro de ameaça ao país? O ex-presidente, inclusive, pede que não levem cartazes contra nada ou ninguém, Pioto? Vamos lá. Eu vou ler o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no ano de 2021. Início do ano de 2021. Exatamente o seguinte. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos que são permitidas reuniões ou manifestações em locais públicos, independentemente de comunicação oficial prévia às autoridades competentes. Ou seja, a única concessão que os ministros disseram é justamente comunicar o poder público para evitar que uma outra reunião de um grupo, por exemplo, que pense diferente, seja feita no mesmo local. No caso de uma cidade como São Paulo, e essa comunicação que faz aqui agora o ex-presidente Jair Bolsonaro, é justamente porque é uma região que tem bastante hospitais, mas é um lugar também de aglomeração pública, que, obviamente, a prefeitura possa tomar cuidado em relação ao trânsito, ao acesso a esses hospitais e tudo mais. Ou seja, a manifestação tem todo o direito de acontecer. Quando a deputada Maria do Rosário diz que é uma ameaça, ameaça o quê? É um direito constitucional. Depois vem o líder do PT na Câmara, Odair Cunha, que acusou Bolsonaro de convocar um ato por desespero. Mas por que você está preocupado, então, se o desespero seria dele? Interessante essa preocupação agora da esquerda com o Bolsonaro. Aliás, eles não param de falar disso, né? Depois o vice-líder do governo disse que tem que ser preso. Mas o que é? Ele é juiz agora para decidir sobre esse tipo de coisa? Vai falar de novo da história do golpe, o golpe com reunião com o garçom passando para lá e para cá, gravada, enfim, que não teve adesão de força armada nenhuma, não tem adestramento nas tropas brasileiras para isso. Bom, enfim, tudo o que nós já discutimos. O direito à manifestação em locais públicos, ou seja, o direito de reunião, como diz a Constituição, está lá. E o presidente ainda toma um cuidado, eu vou fazer uma menção aqui, parece um detalhe, mas é muito, muito importante. Ele diz assim, em defesa do Estado Democrático de Direito. Porque o Estado de Direito é um conjunto de normas que rege, por exemplo, um governo, qualquer norma. O Estado Democrático de Direito, é isso que se aprende nas aulas de Direito, é um conjunto de regras democráticas que regem um governo. Ele faz a defesa do Estado Democrático de Direito. E isso é fundamental, porque está de novo defendendo a democracia, como fez durante o governo dele, quando ele usava a expressão nunca jogar fora das quatro linhas. É exatamente essa crítica que se tem, e nós fazemos aqui com muita frequência, quando o Supremo se distancia da Constituição. Quando o Supremo afronta a Constituição. Quando as Cortes Superiores vão no sentido contrário do que prega a pacificação que eles próprios fizeram, lá no entendimento das leis, desde quando a Constituição existe, lá do 5 de outubro de 1988. O cuidado que o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, toma, em relação a essa questão especificamente, não leva em faixas contra quem quer que seja, é um pedido dele, um cuidado que, em tese, ele nem precisaria ter, porque, de novo, a Constituição também garante essa liberdade. As pessoas podem defender o que acharem que devem. Se não ocorrer ofensa, se não ocorrer ato preparatório e execução, segundo o entendimento da lei, não é nada. Ou seja, é só liberdade de expressão. Pode ser, inclusive, a coisa mais absurda do mundo, que não vai ter adesão. Mas, ainda assim, o presidente toma esse cuidado. E aí ele pontua com essas palavras, em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Ou seja, das regras democráticas, regiando as regras de lei, que, obviamente, orientam o governo do país. De novo, está no absoluto direito dele e das pessoas que vão lá também, porque serão milhares de pessoas que irão por conta própria. Não vai precisar usar dessa estrutura de ônibus, lanche, estrutura de sindicato. Nada, nada. As pessoas vão por conta própria, porque decidem apoiar uma causa. E é a causa que ele está defendendo nessa manifestação. Eu vou insistir na expressão. Na defesa do nosso Estado Democrático de Direito. É esse que prevê a ampla defesa, é esse que garante o devido processo legal, é esse que garante a liberdade de expressão, é esse que garante a Constituição. Ocaute, qual a real preocupação da esquerda com relação a esse ato que Bolsonaro convoca, na sua opinião? Ser humilhada. Ser humilhada perante a opinião pública, porque o presidente Lula, na semana passada, estava em um reduto do PT, um reduto do vaguinho lá em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, e reclamou pelo pouco público. Poucas milhares de pessoas, segundo ele, na verdade muitas menos, que foram obrigadas, de fato, a irem para lá, como alguns áudios que vazaram, demonstraram, ou seja, são funcionários públicos para qual a prefeitura deu ponto facultativo e foram transportados para esse ato. Mesmo assim, eram poucas pessoas. O próprio Lula, inconformado, reclamou do palco. Se o ex-presidente Bolsonaro conseguir encher a paulista, ou pelo menos trazer muita gente, um número considerável de pessoas, para a Avenida Paulista, em transformar mais uma vez esta manifestação em um plebiscito informal para a sua pessoa, será uma humilhação e tanto para o governo, para o presidente Lula, para o PT, para toda a esquerda, que acha, que não entende que nela não ganhou as eleições, foi outro lado que perdeu. Ela não entende que não tem apoio popular nas ruas, que não tem suporte por parte da maior parte da população, que sequer, como a gente comentou no começo desse sem filtro, consegue lembrar uma só medida do governo Lula que favoreceu a vida cotidiana dos brasileiros. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Estão tremendo de medo do ex-presidente Bolsonaro, com medo dele conseguir ali lotar a paulista, enquanto o outro tem que ameaçar as pessoas, constranger as pessoas ao ponto de dar ponto facultativo, e mesmo assim não compareceu ninguém, praticamente ninguém, mesmo constrangendo. Tem pessoas que vão aceitar um pão com mortandela, 20, 30 reais, 25 reais, porque são pessoas que estão passando ali por um momento bem difícil, bem complicado, bem delicado. Mas tem pessoas como servidores públicos, não vão aceitar seu ponto facultativo, irmão, seu ponto facultativo, eu vou caçar um rio, um clube, algum lugar para me ir, curtir para me ir, divertir, vou lá ouvir aquele barbudo lá falar asneira, nada, É isso que aconteceu. Quando ele não paga, quando ele não oferece algo em troca, por isso que o desejo de manter o brasileiro na pobreza é imenso, porque se você mantém o pobre pobre, ele vai se curvar por migalhas, por promessa, como essa promessa da picanha, que não chegou e nem vai chegar, o povo vai ficar só ouvindo a promessa. Do mesmo jeito que aconteceu ali no nosso vizinho aqui na Argentina, aconteceu a mesma coisa, e depois a gente viu as pessoas quebrando essas churrasqueiras, porque não tinha nem a picanha e nem a carne de terceira, de quarta, estava aí no nível do osso já lá. E agora entrou alguém que presta lá. E o medo deles é esse mesmo aí, estavam com medo de acontecer essa mesma coisa aí também. Trump dispara na frente nas intenções de voto contra Biden, aponta a pesquisa sobre provável revanche, né? Então, antes que isso acontecesse, vamos fazer o quê? Deixar o ex-presidente inelegível, porque sabemos que nós não vamos conseguir bater de frente com esse cara, né? Ele é muito forte. Onde o homem vai, ele arrasta multidões. E onde a gente vai, nós somos esculachados, humilhados, xingados de todos o quanto é nome, né? E o segurança do barbudo tem que andar com aquelas bichonas desse tamanho assim, porque ele tem medo de andar nas ruas, né? A gente viu, viu um vídeo aí dele falando que as pessoas que andam armadas são covardes, né? O brasileiro de bem. Não falou do bandido, não. Falou da pessoa de bem. E o segurança dele anda com a metralhadora desse tamanho, né? A hipocrisia é mato aí pra esse pessoal, né, gente? A hipocrisia é mato aí, né? E aí